fala galera do canal olha nós aqui de novo galera os caçadores 5.5 galera hoje nós vamos ensinar como iniciar galera o magazine da nossa bima galera tá bom veja só aí vamos utilizar o chumbo vamos utilizar o chumbo riff tá bom veja só você coloca galera começa colocando aqui ó tá nessa partezinha transparente aí você vem com chumbo assim ó ó aí aqui galera ó veja só aqui você ó vai voltando pronto já vem outro buraco o chumbo sempre assim ó ó ó tá colocou veja só ó tá veja só como é aí você já vai municiando ó cada hora que você roda ó ó veja só ó tá com chumbo ó eu vou rodar ó seguro tá bom aí pronto ó eu já coloco outro chumbo aí ó tá bom aí você vai rodando aqui ó ó aqui ó não tem erro ó veja só ó tá ó aí já vai passando é 10 galera 10 projetos 10 chumbo que você coloca ó você coloca ó tá veja só você vem aqui ó ó e vai rodando até encher o magazine tá bom ó até o magazine encher veja só veja só não tem erro simples assim tá municiando aí o magazine aí ó não vai mais ó aí não vai mais galera não vai porque porque já encheu tá aí ó veja só tá 10 chumbinho já no local tá bom veja só aí já está municiado tá como eu colocar como é que eu coloco na minha carabina ó tá vendo aí você vai puxar o ferrolho até aqui ó só para colocar o magazine ó tá vendo ó pronto viu pronto aqui você deixa o ferrolho no descanso ela vai ficar assim ó tá vai ficar dessa maneira aqui ó a parte transparente ela vai ficar ó veja só virada para o lado do ferrolho você empurra com cuidado pronto encaixou bom veja só encaixou a sua bima já está com magazine pra como é que eu faço agora a efetuar o disparo você vai ter que tirar ferrolinho daqui do descanso e puxar mais um pouco até aqui atrás ó você vai puxar ele quando ele der um clique quando ele fazer uma zoadinha é porque armou aí depois que armar você volta o ferrolho e vem aqui ó armou você volta o ferrolho para cá pronto o chumbo já vai estar na agulha galera o chumbo já vai estar na agulha e você já pode efetuar os disparos tá bom e como eu faço para tirar o magazine do mesmo jeito galera do mesmo jeito do mesmo jeito que você fez ó colocando no descanso para colocar o magazine do mesmo jeito você vai tirar você vem aqui ó com cuidado empurrando tá daqui ó empurrando do lado tá do lado de cá para o lado do ferrolho você vai pegar a mão e fazer isso tá saindo tá bom pronto tá do mesmo jeito que você coloca aqui você também empurra com o dedo aqui ó e tira o magazine veja só tá bom efetuamos aí ó três disparos e não queríamos mais atirar e fomos e tiramos o magazine simples assim valeu galera quem gostou galera já vai deixando seu like já vai se inscrevendo aí no canal segurando o dedo no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e segurando o dedo aí no like galera segura o dedo no like na na descrição do canal e nos dessa força essa moral aí valeu abraço oi